DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Vai, vai no pau Ela vai no pau Oi, novinha Senta na piroca dos trafica Vai acabar o dano na ponta do tritão Hoje o seno vai te fuzilar Fuzilando que é só rata Oi, novinha Senta na piroca dos trafica Vai acabar o dano na ponta do tritão Hoje o seno vai te fuzilar Fuzilando que é só rata DJ doada é foda Favela do bom é ele que manda É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Vai, vai no pau Ela vai no pau Oi, novinha Senta na piroca dos trafica Vai acabar o dano na ponta do tritão Hoje o seno vai te fuzilar Fuzilando que é só rata Oi, novinha Senta na piroca dos trafica Vai acabar o dano na ponta do tritão Hoje o seno vai te fuzilar Fuzilando que é só rata 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 Fuzilando que é só rata